É Natal Ó noite santa de estrelas brilhantes Em que nasceu o bom Jesus Senhor Triste era o mundo em dores torturantes Mas Cristo veio ofertar seu amor Ó quanta esperança a terra inteira veste Manhã tão terna Em graça, anúncio e glória Joelhos dobrai Ouvir a voz celeste Bendita noite Ó noite, ó paz, amor, vitória Ó noite divina Ó noite santa de estrelas brilhantes Em que nasceu o bom Jesus Senhor Triste era o mundo em dores torturantes Mas Cristo veio ofertar seu amor Ó quanta esperança a terra inteira veste Manhã tão terna Em graça, anúncio e glória Joelhos dobrai Ouvir a voz celeste Bendita, anúncio e glória Bendita a noite, ó paz, amor, vitória A noite divina A noite divina Oh noite divina Oh noite divina Ele veio, ele veio, ele nasceu Ele veio, ele nasceu Um filho, ele veio, ele veio, ele nasceu Filho sinuseu, sinuseu E na tal, e na tal, e na tal E na tal, e na tal